Depois do vídeo do Vic Richards, vamos conhecer outro monstro, bodybuilder, que chegou em off-season a pesar só 190 quilinhos. Anos 90, o bodybuilding nos Estados Unidos começa a tomar muita força, crescer muito. As revistas de bodybuilding, especializadas em bodybuilding, começam a ganhar muita popularidade, começam a acontecer muitos eventos, seminários, troca de informações. Sempre lembrando, uma época que a internet não existia, a internet estava engateando, não era uma coisa acessível a todo mundo. Então esse foi um momento muito legal de crescimento. Mas houveram coisas boas e coisas nem tão boas assim. Mas vamos lá continuar com a história do vídeo. Anos 90, um evento de powerlifting, um seminário com powerlifters. Sobre levantamento de peso, realizado no Canadá. Quem patrocinava esse evento era uma empresa que estava começando, uma empresa de suplementos chamada MuscleTech. Hoje é uma gigante, uma das maiores empresas do ramo, excelentes produtos. Ela estava começando, investindo muito em marketing. É um pessoal muito visionário. Tanto que chegou uma época do Olimpia, que dos 10, do top 10, os 10 melhores do Olimpia, 9 eram contratados, patrocinados pela MuscleTech. Só o Rony Coleman que não era. É uma empresa que investiu muito em marketing. E não é à toa que se tornou a gigante que se tornou. Só no Brasil que a empresa de suplementos quer crescer sem investir em marketing. Lá fora a conversa é diferente. Então a MuscleTech se tornou uma gigante. Mas estava patrocinando esse evento, começando a realizar eventos. Estava patrocinando esse evento no Canadá. Powerlifting. Os powerlifting fazendo efeitos de muita força, fazendo supino muito pesado. Terra, agachamento. Em todo momento, na plateia, um garoto com seus 17, 18 anos, ficava rindo. E falava, gente, isso aí eu faço todo dia no meu treino. Tanto ele falou que uma hora o pessoal parou, parou todo mundo. E os caras do evento, os que estão prestando seminário, os atletas, os powerlifters, chamaram o garoto, mas irmão, já que você fala tanto, vem aqui fazer. O garoto se levantou, tinha 1,95m de altura na época, mais de 120kg. O pessoal já ficou meio assustado. Foi andando até o palco, onde tinham montado uma pequena academia para a demonstração dos exercícios que os powerlifters iam fazendo. E fez todos os exercícios, sem aquecer. O que os powerlifters fizeram, uma ou duas repetições, ele fez 12, 13, 15. Ficou todo mundo de cara com o cara. E ele falou, isso aí eu faço, como eu disse, eu faço no meu treino. Isso pra mim não é peso, não. Isso eu uso normalmente. No final do evento, a MuscleTech, que estava patrocinando o evento, foi lá no cara e chamou, irmão, quem é você? Ele falou, olha, eu não sou atleta, nunca competi, não boto suga pra subir no palco, nunca tive interesse, não sou strongman, não sou powerlift, eu sou marumbeiro, eu gosto de treinar pesado. O nome desse garoto era Greg Kovacs. E a MuscleTech fechou um contrato com ele e falou, olha, vamos fazer uma parceria. Nós podemos te lançar com força no mercado. E o Greg Kovacs passou praticamente a ser o garoto oficial da MuscleTech. A MuscleTech começou a investir muito nos anúncios, nas revistas de musculação, e em quase todos colocava em destaque o Greg Kovacs. O Greg Kovacs, ainda que não tivesse nenhum título importante de nenhum campeonato, ele acabava vendendo, levantando mais a MuscleTech e todos os outros atletas profissionais que estavam com a empresa. O que causou muito problema pra ele, muita inveja, muito ciúme, porque, afinal de contas, ele não era um atleta com premiações. Mas a MuscleTech, com essa pressão, começa a colocar na cabeça do Kovacs que ele tinha potencial pra, inclusive, lutar por um título de Mr. Olympia. Então o Kovacs vai participar do seu primeiro campeonato ainda no Canadá, um campeonato que dava o Procard, o Procard é o status, que dá o direito ao atleta de competir como profissional. O Kovacs participa desse primeiro campeonato, que dava dando um único Procard, e o Kovacs ganha com facilidade. O Kovacs participa desse primeiro campeonato, do Kovacs participa 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 do Kovacs particip Amém. Falar que o Kovács não era atleta não dava mais. Ele agora tinha o Procard e tinha permissão para competir entre os grandes profissionais. O problema é que o Kovács começou a ficar obcecado com algumas marcas. Primeiro se falava muito, existia essa marca mítica no bodybuilding das 300 libras. Ninguém batia 300 libras. Ele falou, eu vou bater e vou passar e para mim é fácil. E ele faz isso. Ele começa a pesar regularmente 330 libras, que dão 150 quilos. O cidadão, eu anotei aqui as marcas dele, ele bateu a marca de 300 libras, pesou 150 quilos. De braço, em pré-conteste, em pré-competição, ele tinha 63,5 centímetros. Em off, em off-season, ele chegava a 68,5 de braço. De peito, a criança tinha 1,52 metro. De perna, ele tinha 89 centímetros. Menor, menores que as pernas do Victor Richards, que nós vimos no outro vídeo. Mas, de qualquer maneira, é muita perna, levando em conta que é um cara de 1 metro e 95. Mas o Kovács, depois que bateu a marca das 300 libras, volta a obsessão dele para bater 400 libras. Um feito que, até hoje, ninguém fez. 400 libras são 190 quilos. E ele chega. Ele passa a pesar, 400 libras em off-season, 190 quilos, com percentual de gordura de, no máximo, 10%. Uma condição surreal para a gente pensar num ser humano. Agora, imaginem o preço que esse cidadão pagou com a vida dele, em termos de droga, de coisas que ele utilizou, de saúde, para chegar nessa marca, e nós vamos ver aqui no decorrer do vídeo. Para dar uma comparação, ficar mais fácil, não vou discutir aqui qualidade do físico, do shape, simetria. Eu fiz aqui uns slidezinhos comparando o Coleman, o Phil Heath, Big Ram, com as marcas do Gleykovax. Para chegar nessa marca, das 400 libras, o Covax montou uma dieta para ele de 18 mil calorias, começando a comer às 8 da manhã, terminando de comer à meia-noite. Ele comia, normalmente, de 45 em 45 minutos, alternando. Refeição sólida com shake proteico. Então, era uma refeição sólida, depois um shake proteico, depois refeição sólida, depois shake proteico. Seguia dessa maneira até meia-noite. Só não comia das 2 às 4 da tarde, que era o horário que ele treinava. Ele passou a ser atração nas feiras, levava uma manselteca e bancava a ida dele nos eventos, nas feiras. E ele soava muito. O pessoal que presenciou disse que era uma coisa... Ele não parava de soar. Então, o tempo todo, ele tinha uma noiva, depois veio se casar com ela, ela levava um ventilador movido à bateria, e ficava o ventilador apontado para ele, para o cara resfriar um pouco. Vocês que entendem aí de fisiologia, de ATP, de adenosina trifosfato, imagina um cara com essa quantidade de massa muscular, como é que era o metabolismo do cidadão. Então, ele soava o tempo todo, ventilador nele o tempo todo, toalha o tempo todo, mas ele passou a ganhar. Para cada ida dessas que ele ia a uma feira, não necessariamente pousar. Ele ficava numa bancada, assinando as revistas da Massomeg, assinando posters, assinando anúncios da Massotec. Ganhava mais de 10 mil dólares por ida, que ele ia a um evento desse. O que na época era muita grana, nem Mr. Olimpa ganhava esse dinheiro para comparecer em feira. E a Massotec botou esse cara em todas as feiras possíveis que estivessem acontecendo nos Estados Unidos. Covartes vai ganhando fama, ganhando fama, ganhando muita popularidade, e principalmente em relação aos feitos de força dele na academia, nos treinos dele. Então, começam a aparecer reportagens, começam a aparecer vídeos, começam a aparecer fotos na Massomeg, principalmente na Massomeg, que a Massotec era a maior patrocinadora, a maior acionista, mas também começam a aparecer na Flex Magazine, na Massomeg Fitness. E o pessoal começa a não acreditar no que ele fazia. Então, sente aqui o que o cidadão fazia nos treinos. Aqui umas marquinhas para vocês. Supino inclinado na Smith Machine. Aqui um detalhe, ele só gostava de usar supino, fazer supino na Smith Machine. Ele tinha medo de fazer supino com peso livre. Ele não confiava que alguém pudesse ajudá-lo quando ele chegasse na falha com a carga que ele usava. E na Smith era fácil ele colocar ali no apoio de novo, não tinha risco. E eu entendo isso perfeitamente. Às vezes o pessoal gosta de falar mal. Ah, o cara não faz com peso livre, faz na Smith Machine. Vocês já viram que o bodybuilding é um esporte, o atleta típico do bodybuilding, o bodybuilder que tem mais chances de vencer, geralmente ele tem uma altura de 1,72m, 1,78m. Dificilmente chega a 1,80m. Porque é muito difícil você treinar pesado com você ter mais altura. As alavancas são mais difíceis, os tendões sofrem mais, o tecido conjuntivo sofre mais. Então eu entendo perfeitamente um cara de 1,95m optar por fazer treino usando Smith do que peso livre no banco empinado. É muito difícil. Proporcionalmente, se você pegar um cara de 1,75m que faça 100kg no supino, pega um cara de 1,85m que faça 80, o de 1,85m é mais forte que o de 1,75m. Por isso que a prioridade do esporte, a primazia do esporte está nos caras que têm menos de 1,78m de altura. Mas o Covax fazia na Smith Machine supino inclinado 300kg, 6 repetições. Fazia 265kg, 10 repetições. Fazia agachamento na Smith Machine com 340kg para 15 repetições. O leg press dele eram de 20 repetições. Ele gostava de treino de alto volume, 20 repetições com 910kg. Desenvolvimento era o único exercício que ele gostava de fazer livre, com a barra reta, por trás da cabeça. Desenvolvimento por trás da cabeça, só que o cara fazia. 12 repetições, ele usava 190kg. Quando ele queria fazer um treino mais pesado, um desenvolvimento mais forte, fazia só 5 repetições, ele botava 220kg. Muita gente começou a contestar isso, dizer que era mentira, que a anilha era falsa, ele começou a ser desafiado pelos powerlifters, ele não aceitava. Ele dizia, eu não sou powerlifter, eu não sou strongman, eu sou agora bodybuilder, quero um dia subir no palco do Olympia. Não vou aceitar o desafio dos caras. Mas aparece o cidadão, o Chris Cormier. Chris Cormier, um atleta de muito renome no meio, foi parceiro do Flex Wheeler, treinava ele, o Flex Wheeler e o Rico Macrinto, era um trio, colocaram o Flex Wheeler na condição que ele ficou, e o Flex Wheeler sempre comentava que se o Chris Cormier não gostasse tanto de balada, vivia tanto na guerra de noite, ele tinha chance de ter sido o limpo, pelo menos que ele vivia na balada o tempo todo. Mas era um cara muito famoso, muito querido no meio, e era muito forte. O Chris Cormier começa a desafiar o Kovacs, dizer que aqueles pesos do Kovacs serão, porque é mentira, ninguém faz esse peso não, eu faço mais do que ele. E começa esse bate-boca, vai gerando esse clima, ele vai desafiando o Kovacs, sempre lembrando, não temos internet, estamos aí nos artigos das revistas, elas que faziam essa publicidade. E o Kovacs aceita, só que o Kovacs fala o seguinte, vai ser valendo dinheiro, não vai ser de graça não, quer brincar comigo? É no dinheiro. Apostou 10 mil dólares. Vamos fazer o supino, quem fazia mais repetições no supino inclinado na Smith Machine? Eu aceito todos os afirmos, dinheiro, 10 mil dólares. Se você vier aqui e fizer mais do que eu, leva os 10 mil dólares, se eu não fizer, você leva meus 10 mil dólares. O Kormier aí balançou. Só que aí aconteceu um lance legal. Kovacs era garoto propaganda da MuscleTech. A MuscleTech era uma grande anunciante da MuscleMag, revista muito boa. O Kormier era contratado do grupo Aider, que fazia Flex Magazine e Muscle Fitness. A MuscleMag foi lá, eu banco essa aposta aí, porque agora é MuscleMag contra publicações do Aider, MuscleMag contra Flex Magazine. E aí o Kormier também chegou lá no pessoal do Aider, da Flex Magazine, ó, banco os 10 mil dólares que eu vou lá. E o pessoal não bancou. Se não, eu não banco não. Não sei por quê, será que o cara não dava conta? Não bancou. E o Kormier não pôde aceitar a aposta. E o Kovacs falou, ó, meu irmão, não enche mais o meu saco. Quem quiser vir aqui agora falar que faz mais peso do que eu nos meus exercícios, é no dinheiro. Vão apostar dinheiro. Se não, não fala nada. Não vem mais encher meu saco. E tinha gente que diz, ah, mas você usa Smith Machine. Ele falou, eu treino na Smith Machine. nem eu treino. O problema é meu. Você vai me desafiar, você vai ter que fazer no meu aparelho. Eu não vou fazer no seu. Eu não estou te desafiando. Vocês é que vêm me desafiar. E com isso, o Kovacs também acaba traindo, claro, uma carga de antipatia, uma carga de inimizades. O Kovacs também está me desafiando. E o Kovacs também está me desafiando. O Kovacs está me desafiando. Um, dois, três... Ok. Um, só um... Dig, dig. Drive. Drive it up, come on. Ok. Yeah. Ah... Uh... 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 Eeeeh! 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 We're gonna have to have more weight on this machine. Ah, jeez. Kovacs is outgrowing all the machines in the industry. Let's come out with the Kovacs liner machine, sir. That's it. ...bigger, but we're gonna get them bigger anyway, sir. We're gonna add insult to injury. Have you ever seen that before? This is a new body, I've not seen it before. Super-side, going to it. That's it. Come on! Squeeze them, come on! That's it. You're too strong! Depois disso tudo, a carreira do Kovacs entra em queda total. Ele começa a tentar novas colocações em campeonatos de bodybuilding e vai muito mal. Erra completamente na preparação, não sei o que que houve. Nessa obsessão dele de ficar muito grande. Quando ele entrava no off, ficava uma coisa sinistra, espantosa. Mas quando entrava no pré, ele nunca mais repetiu a condição que ele teve no primeiro campeonato que ele participou com 20 anos. Ele ficava horrível, o shape horrível. Teve campeonatos que ele nunca se classificou. Foi uma coisa medonha. A MuscleTech cancela o contrato com ele, cancela o patrocínio. Ele abandona a ideia de querer competir e um dia ser Mr. Olympia e passa a treinar outros atletas. A vida do cara vira completamente cabeça para baixo. Ele é diagnosticado com leucemia, dá entrada no hospital algumas vezes, entra e sai. Parece que conseguiu se recuperar. E essa coisa da leucemia é muito comum em bodybuilders que usam muito hormônio de crescimento. Vou falar disso em outros vídeos aqui do canal. E aí a coisa vai piorando, vai ficando uma carga negativa em cima do cara. Ele vai ser uma hora preso, um dono de uma rede de lojas de suplementos. Faz uma queixa na polícia que estava sendo extorquido pelo COVAX e outros fisiculturistas. Estão fazendo chantagem, pedindo dinheiro. A polícia faz uma investigação, prende o COVAX e outros atletas também. Depois solta, mas prende. E aqui vou dizer uma coisa. Infelizmente, infelizmente é muito comum que bodybuilders se submetam a esse tipo de coisa para fazer dinheiro. Lá fora e aqui também. Então vou dar um toque. Eu disse que conselho não é bom dar, né? Se fosse bom a gente vendia, mas vou falar. Meu irmão, se você está aí no shape, grandão, deixa eu falar uma coisa. Isso não dura para sempre não. Aproveita que você está novo, está competindo, vai se qualificando. Vai fazer uma faculdade, vai se qualificar para o mercado, que teu shape não vai se segurar não. Aí vai ter que acabar fazendo essas merdas. Eu tenho um conhecido, nós aqui em Brasília temos uma pessoa bem conhecida, não vou citar o nome, que era um fisiculturista muito grande, lutador de luta livre e começou a entrar nessa de virar cobrador. Até que tomou um tiro no peito. A gente falou para ele, meu irmão não entra nessa. Pô, tem filho e tal. Não, eu vou, preciso fazer dinheiro. Virou cobrador, tomou um tiro no peito e morreu. Isso não é coisa rara também não. Então fica o toque aqui para você. Tudo bem, quer ficar grandão, botar sunga, competir, aproveita para se qualificar, porque esse shape não é para sempre. Ele vai acabar. Pensa bem no que você está fazendo da sua vida. Mas enfim, fecha aqui esse parênteses. O Kovács sai da prisão. Mas aí a vida do cara nunca mais foi a mesma. Em novembro de 2013, ele vai ser encontrado morto na casa dele em razão de um ataque cardíaco fulminante. Com 44 anos só. Muito novo. E assim acabou a história do Greg Kovács. Para muita gente, muitos especialistas. Outro dia o Dave Palumbo fez uma entrevista e falou nele, quando já tinha encontrado com ele pessoalmente, que nunca tinha visto um homem daquele tamanho de pé. Para muita gente, o Kovács talvez tenha sido o maior bodybuilder a se apresentar em cima do palco oficialmente. Aquele abraço. Tchau. Tchau.